De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a perda de fios, fios de cabelo, pode ser genética ou de origem multifatorial. E nem sempre é irreversível. Alopecia androgênica ou calvície pode afetar pessoas de ambos os sexos, sendo mais comum em homens, porque está relacionada à testosterona, o hormônio masculino. Para falar sobre as doenças e vilões do couro cabeludo que podem provocar a queda de cabelo, a gente recebe na nossa casa o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Dr., seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, Dr. Com gratidão, a gente ficou muito feliz de estar aqui. Nós também. E boa tarde a todos em casa e para mim é um prazer. Para nós. Dr., uma coisa é verdade, sempre muito elegante, viu? Muito obrigado. Nossa, elegantíssimo, não está, minha gente? Elegantérrimo, doutor. Doutor, quando a gente fala de couro cabeludo, ainda mais agora no inverno, que a gente toma banho bem quente. Certo. Quando a gente cuida mais ou menos do nosso couro cabeludo, é possível ter queda de cabelo? Uma coisa tem a ver com a outra ou não? Alguns estudos mais recentes mostram que tem uma relação direta à higiene do couro cabeludo e o aumento de queda. Ah, tá. Claro assim, do ponto de vista clínico, é necessário mais estudos para termos certeza absoluta sobre isso. Mas teve um estudo muito legal, que foi publicado ano passado, 2021, que fez uma relação direta entre a frequência de lavagem dos cabelos e a queda de cabelo. E o que esse estudo demonstrou? Porque por muitas décadas, sempre foi um machismo. Tanto que existem, por exemplo, muitas mulheres que falam que costumam lavar o cabelo uma, duas ou três vezes por semana, porque acreditam que quando lava todos os dias, cai muito cabelo. Cai muito cabelo. Aí, geralmente, procuram lavar menos vezes, né, para ficar menos assustado. E tem aquelas que falam, ah, quando eu lavo todo dia, cai pouquinho. Mas se eu aguardo um, dois dias, cai mais. Quando, na verdade, o cabelo que cai quando você lava é acumulado dos dias que você ficou sem lavar. Porque todos os dias irão cair cabelo. A diferença é que vamos supor que todo dia tem que cair 30. Se você ficar três dias sem lavar, no terceiro vai cair 90. Faz sentido? Faz sentido. Então, esse estudo, ele tentou trazer uma certa relação com a frequência de lavagem, porque ele observou o seguinte. Na superfície da nossa pele, nós não temos apenas cabelo. Nós também temos micro-organismos. Então, a gente vai ter fungo, a gente vai ter bactéria, vamos ter alguns tipos de vírus que vivem em harmonia. Porém, quando você lava o cabelo com frequência, você mantém a população dessa microbiota controlada. Você elimina o excesso e mantém uma quantidade adequada. Se você não lava o cabelo com frequência, o que acontece? Esses micro-organismos se proliferam muito mais. Logo, o excesso deles que vai causar o que é chamado de desbiose, que é uma alteração na microbiota natural. E aí, essa desbiose vai acabar causando inflamação, uma infecção no couro, coceira, irritação. Além disso, não tem pessoas que às vezes têm alergia ao suor? Sim. É muito comum ter essa alergia ao suor ou até o sebo produzido pela pele. Então, quando a gente tem essa sensibilidade, se você deixa acumular ainda mais, você ainda cria mais sensibilidades. E já foi mostrado que existe um cenário também de alopecia. Alopecia, a gente se refere a qualquer causa de queda de cabelo. Aí, toda alopecia vai ter um sobrenome, como a calvície, chamada de androgenética. Como, por exemplo, na imagem que está mostrando. Esse é um tipo de alopecia androgenética. E falar alopecia ou alopecia, doutor, eu sempre tenho essa dúvida. Tanto faz. Tanto faz, tá. Tanto faz. Então, hoje já não tem mais um consenso se alopecia ou alopecia. Já é aceito pelas duas formas, pela língua portuguesa. Isso não tem problema. Então, quando a gente fala de alopecia, é um termo genérico para se referir a qualquer tipo de queda de cabelo. Aí, toda alopecia tem um sobrenome. E o sobrenome determina a causa. Então, a androgenética, essa aqui tem a relação que você mencionou na abertura, que é fator androgênico, que é a testosterona, e genético, de uma tendência familiar. Quando a gente fala de alopecia areata, que é um outro tipo, a areata, ela é aquela alopecia chamada de pelada, sabe? Que cai todo o cabelo, fica bem lisinho. Sei. Esse tipo de alopecia, ela é autoimune, que é a que está aparecendo na imagem agora. Ah. E essa, doutor, é aquela que até a sobrancelha também fica ou não? Pode, pode cair sobrancelha, pode cair pelos do corpo, pode cair barba. Tem até alguns famosos que já relataram que tiveram esse tipo de alopecia. E isso acontece por quê, doutor? A areata, ela é uma doença autoimune do couro cabeludo ou dos folículos capilares, tá? No bulbo capilar, que é a raiz do cabelo, a gente vai ter dois tipos de células. O queratinócito, que produz a queratina, que é o fio, e o melanócito, que produz o pigmento que dá cor. Como, por exemplo, o pingo foi perdendo na cor dos pelinhos, né? É, o pingo começou aqui com o cabelinho tudo pretinho, agora já está com o cabelo branco. E ela é com o cabelo branco. Por quê? Vai reduzindo a função da melanina. Então, o que acontece no bulbo capilar? No bulbo, a célula que produz a melanina, que é o melanócito, ele é atacado pelas células de defesa do corpo, que é o linfócito. Então, é um ataque autoimune. Neste ataque autoimune, você acaba tendo uma destruição desta matriz, certo? E aí, dessa forma, o cabelo, ele cai. Então, a alopecia areata, ela é autoimune. E um dos fatores que podem agravar o desencadeamento dela ou a piora, é fatores emocionais. Porque o fator emocional, né? Hoje já é cientificamente comprovado. Que alguns neurohormônios e catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina, cortisol, podem influenciar diretamente, né? Pode ser influenciado diretamente pelo sistema nervoso emocional. Então, a parte emocional vai influenciar o sistema nervoso central, os neurohormônios. E aí, os neurohormônios podem influenciar a queda de cabelo. Interessante. Então, a gente já falou aqui praticamente uns três vilões aqui, né? Perfeito. A higiene, né? A higiene. Ela pode ser autoimune. E aí, o doutor falou aqui bastante do lado emocional. Sim. E aí, pode ser genético também. E pode ser genético. Boa. Mas, Léo, tenho uma pergunta pra você. Tudo bem, doutor. Primeiro, realmente, sempre elegante. O doutor sempre, sempre na estica. Coisa boa. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Se esses xampus que a gente compra normalmente no supermercado, anti-quedas, eles funcionam? E eu queria saber também, doutor, por que a calvície feminina aumentou muito? Porque era muito difícil a gente ver isso, né? Nas mulheres. E o que se dá esse aumento da calvície feminina? Excelente pergunta. Então, vamos começando pela primeira resposta sobre o xampu. Se nós avaliarmos, tá? Então, não é uma resposta nem minha. A gente pode olhar o rótulo desses xampus anti-quedas. Tá. Se você olhar o rótulo do xampu anti-quedas, a maioria vai ter escrito um asterisco na frente. Anti-quedas, asterisco. Se você olhar o verso, o asterisco vai vir com a observação. Anti-quedas provocadas por quebra. Ah. Então, ele não trata a causa. Ele trata um fator, por exemplo, um corte químico, um enfraquecimento do fio. Porque tem fio de cabelo que enfraquece, né? O fio enfraquece com o tempo. Principalmente quem faz química. Quem faz muita química. Tem luzes, né? Então, isso deteriora um pouquinho a fibra. Então, muitas vezes, o xampu anti-quebra, ele vai o quê? Repor aminoácidos e vitaminas que protegem o fio. Então, ele não consegue reverter a queda de cabelo de fator genético, de fator auto-imune, de fator emocional. Ele vai como se fosse hidratar o cabelo. Exato. Para ele tentar continuar crescendo. Exato. Então, ele vai proteger o fio, não a raiz. Então, ele não é anti-queda, ele é anti-quebra. Faz sentido? Faz sentido. Aí, se nós formos falar por que aumentou tanto, tá? Aí, a gente não vai ter uma resposta muito objetiva, assertiva, mas eu vou fazer uma leitura. Se a gente for analisar, de 10, 20 anos atrás, o padrão de alimentação era muito diferente do padrão de alimentação atual. Hoje, as pessoas comiam muito mais industrial. Eu lembro quando eu era criança, e isso nem é tão antigo. Isso é década de 90. Na minha época, eu lembro que, assim, salgadinho, tal, era tudo muito caro e você não achava em qualquer lugar. Não é? Então, era difícil. Então, a gente comia o quê? Mais comida, alimentos de verdade. A gente não comia tanta besteirinha. Era um machado comer um salgadinho, porque nem existia salgadinho tão facilmente. Hoje, a gente já come mais salgadinho, mais besteirinha, mais porcaria, mais industrializado. E hoje, as mulheres trabalham muito mais fora de casa. E hoje, a maioria das mulheres também perderam até o hábito de cozinhar. Muitos não sabem nem cozinhar. Em casa, quem cozinha sou eu. Cozinho bem melhor que a Natasha. Já descobrimos um talento do doutor. Porque aqui, doutor, desculpe o parêntese, mas é que a gente está descobrindo vários talentos dos nossos talentos, nossos amigos entrevistados que vêm aqui, e a gente vai fazer um Santa Receita só disso. Então, você já pode ir para a Cozinha com o Léo também. Pronto. E eu adoro cozinhar. Oh, viu? Gostei. Então, em casa, quem cozinha sou eu. Então, o que acontece? Como as mulheres, hoje em dia, também cozinham menos, automaticamente você acaba comendo o que está disponível. Seja nessas plataformas de aplicativos, seja nos restaurantes. Então, você conhece quantas pessoas que falaram, no almoço eu comi espinafre, ervilha, brócolis e fígado. Fica até diferente falar isso hoje. Não é? É até estranho. Eu falo pela minha experiência, eu cuido mais de mulheres. Então, eu percebo que hoje o paladar das mulheres, a gente pode dizer, digamos, está mais infantil. Não querem comer mais os alimentos que são mais nutritivos, comem mais besteirinha. Logo, desenvolve desnutrição. Então, a mulher, ela não tem necessariamente a calvície, que é a androgenética. A mulher pode desenvolver facilmente um problema que chama alopecia telogênica. Ou, também conhecido como efluvio telógeno, que é uma queda de cabelo, que 90% das causas é nutricional. Ou déficit calórico, dietas muito restritivas, ou deficiência principalmente de ferro e vitamina D. Interessante, mais um vilãozinho aí, não é, doutor? Alimentação. Que demais. Então, alimentação, o lado emocional, o lado genético. O que mais que a gente tem de vilão, doutor? A gente pode considerar também um vilão muito, muito, muito importante. Eu acredito que hoje alguns procedimentos estéticos que são feitos no cabelo. Como o quê, doutor? Um exemplo são aquelas, sabe aquelas tranças afro, aquelas tranças raízes, que são muito fortes e tensionam muito a raiz do cabelo? Temos essa, ou também aqueles famosos mega hair. Na clínica, nós atendemos um número muito alto de mulheres que nos procuram por causa desses procedimentos que foram feitos. Por quê? Existe uma categoria de alopecia chamada cicatriciais. Só que a cicatriciais, só de forma didática, existe cicatricial de tipo 1 e de tipo 2. A do tipo 1, a que foi provocada. A do tipo 2, é aquela que foi de dentro para fora, seu organismo causou. Então, a mais comum é a provocada, que é causada por puxão ou por tração. Então, quem faz uma trança muito enraizada, fica até com couro dolorido nos primeiros dias. Algumas pessoas até desfazem. Eu tenho um grande amigo mesmo que ele fez aquela trança rasta, bem grudada mesmo. Ele sentiu tanta dor que ele pediu para tirar, de tanta dor, para ver como tensiona. Logo, essa tensão acaba fragilizando o couro cabeludo e arranca os fios. E existem casos que pode arrancar, gerar uma inflamação e essa inflamação cicatrizar a raiz do cabelo. E aí não nasce mais. E não nasce mais. Uau, doutor, nós temos uma perguntinha aqui, coloca na tela para a gente, da Aline. Boa tarde, Ab, doutor. Gostaria de saber se o uso constante de chapinha faz cair o cabelo. Obrigada, Aline. Um beijo para você. E aí, doutor? Aline, a gente pode usar essa questão para trazer aquela questão do shampoo anti-quebra. Então, a chapinha, ela não vai lesionar a raiz do seu cabelo. Porque a raiz está dentro da pele. E a menos que você cause uma queimadura, não vai trazer nenhum problema. Agora, você ficar tensionando com uma prancha muito quente o fio de cabelo, você vai deixar a queratina do seu fio mais frágil. E aí, essa fragilidade, com o tempo, pode quebrar. Então, isso é muito comum. Pode causar muita fratura química ou física. Eu lembro que uma vez eu atendi uma influencer, que ela foi, ela tinha o cabelo lindo, 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 um cabelo longo até a linha do quadril. E ela foi desesperada, porque ela dizia que o cabelo dela caia muito. Mas se eu olhava no couro cabeludo, você viu que era bem cheio. E aí, eu fui analisar pela tricoscopia, que eu trouxe no programa passado, e avaliamos o fio. Cheio de microfraturas. Pra isso, tem solução? Infelizmente, não. Porque o cabelo não tem como se autorregenerar. E até os cosméticos têm o seu limite, né? Eles não vão fazer milagre. Então, não tem jeito. Tem que cortar. Então, a chapinha, ela não vai fazer seu cabelo cair. Mas ela pode fragilizar o fio e quebrar. Uma dica prática. Compre protetores térmicos. Legal. Tem protetores térmicos que indicam proteção de acima de 230 graus, ou até 230 graus. E, normalmente, a chapinha se usa entre 180 e 230. Então, como ela é muito quente, ela desnatura a proteína, ela altera a estrutura do cabelo, e realmente pode causar essa fragilidade e a quebra. Muito bom, doutor. Se não é um caso genético, ou um caso até mesmo de doença, porque a gente sabe que algumas doenças também fazem com que a gente tenha queda de cabelo, não tratadas, quais seriam os cuidados que a gente tem que ter? Opa, quase que a voz some agora. Quais seriam os cuidados que a gente tem que ter para que a gente não tenha, então, uma queda de cabelo? Uns básicos. Cuidados básicos, tá? Básicos, básicos, básicos. Como todos os dias, nas principais refeições, vamos dividir pelo menos três refeições do dia? Café da manhã, almoço e janta? Não pula. Esse papinho, ah, eu vou pular janta, eu como só um lanchinho. Não faz isso, tá? Café da manhã, ah, eu como uma besteirinha na rua. Também não faz isso. Se organiza, tá? Falta de tempo não é desculpa. Eu durmo meia-noite, acordo 4h40 da manhã todos os dias e eu faço quatro refeições bem densas que eu até compartilho no Instagram. Então, não pule o café da manhã, almoço e janta. Inclua no café da manhã, almoço e janta os principais macronutrientes, que é carboidrato, gordura e proteína. Então, pela manhã, come uma aveia, faz um ovinho mexido, faz um mingauzinho proteico, faz um omelete. Então, coma uma fonte de proteína, porque o cabelo é feito de proteína. Então, se você não comer proteína, de onde que o seu corpo vai fazer cabelo? Não vai. Consuma também, pelo menos, duas fontes ricas em ferro, no almoço e na janta. Então, almoço e janta. Escolhe lá um cereal, como, por exemplo, ervilha, ou feijão, ou lentilha, ou grão de bico. Um desses quatro. E adiciona mais uma verdura escura. Pode ser espinafre, agrião, couve. Colocando sempre uma regra de 100 gramas de cada um desses. 100 gramas de lentilha, 100 gramas de espinafre, ou 100 gramas de agrião, 100 gramas de feijão. E você acrescenta os demais alimentos. Então, faz isso no almoço e na janta, com um ou dois ovos no café da manhã. Isso já vai te assegurar fontes importantes de complexo B, vai te assegurar fontes importantes de ferro e vitamina C, e fontes de proteína. Dessa forma, você vai reduzir muito a chance de ter queda de cabelo. Perfeito, muito bom. Lembrando, né, doutor, que a gente até tem uma fotinha de um memezinho, né, que tem o abacaxi, tem vários alimentos, que as pessoas falam assim, passo no cabelo. Não, coma, minha gente. Não passe no cabelo, não é, doutor? Exato. Coma, minha gente, coma. Ó, aproveita, tem alguma dúvida? Manda mensagem pro doutor, ele faz vários vídeos no Instagram, arroba doutorjoaongf, tá aparecendo aí na sua tela, e o telefone é o 11 952 26 80 60. Doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada por hoje, viu? Gratidão, Abbi. Fico muito feliz. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.